É, comecinha de jogo, bela, jogada ali, quase, quase o primeiro gol, vai ser o... No lançamento dessa bola, voltou pra Denis, palma o goleiro! Lucas Doido foi lá pra mostrar que não é doido, nem nada pra brincar, Richard de novo pelo meio, chegou Leandro pra cortar, sai Lucas, sai Lucas, gostou Lucas, bota pra fora o Lucas! Olha a chegada da CBF, passa por todo mundo, Lucas Doido! Domino Mundial, vai fazer o cruzamento, jogou, segura o goleiro, defesaça do Lucas, ele tá mostrando que veio também! É vencer o jogo pra ir vivo lá pra Carlos Barbosa, então. Alô Magno de Souza, um abraço pra todos aqui de um dia, Cristiano, olha a bola dominada, lançamento do Lula, chegou lá Lucas, 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 domina Lucas, tira mais uma de lá com o pezão, rapaz! Ele nem tem o pé tão grande assim, mas achou espaço pra tirar ela de lá, hein Bruno? De novo, Lucas! Grande defesa desse menino que merece essa noite, que merece o reconhecimento, que merece oportunidade! Dominão fez o cruzamento, Luciano por baixo, chegou de novo, Lucas, passa a proteção, domina! Ele vai partir pra bola, fez o toque mais pra trás, chegou de novo, Lucas, pra cortar parcialmente, vai lá de tapa, ele corta a bota pra fora, a linha lateral caiu! Ele vai fazer o lançamento em profundidade, sai da meta, o goleiro não conseguiu cortar essa bola, foi de graça pra fora, a linha lateral pra equipe da CBS, você faz uma vez só! Sai da meta, o goleiro, é o Lucas, oito, sai com ela no domínio, botando o pé, quase, quase o gol da fuga! Olha a chegada de novo, lançamento, sai da meta, o goleiro segura o Lucas, em cima dele, em cima dele, em cima dele, na pressão, o goleiro, ele evitou que seria o quarto gol, Bruno Pegoraro! Tchau, tchau!